E aí galera, meu nome é Antônio Lielto Andrade de Oliveira, eu tenho 15 anos, eu cheguei aqui na casa de Vavó Dedé já faz um ano e eu sou apresentador da TVDD. A TV e a casa também descobri um dom que eu não sabia que tinha, que é o dom da apresentação. Então isso eu levo no meu coração como um grande aprendizado. Depois que eu cheguei aqui eu vi a mudança que eu tive em relação de aprender coisas, a ter contato com instrumentos e o tipo de aparelhos que eu pensei que nunca iria ver, de entrar no estúdio pela primeira vez. Então a visão que a casa me passou é grandiosa. Depois que eu comecei a ser apresentador da TV, a casa conseguiu despertar em mim e realizar junto, agora está na TV aberta, na TV diária. A gente apresenta o sonho da casa na TV diária, o programa produzido todo pela TVDD. Então isso foi o maior sonho até agora, que a casa conseguiu despertar em mim e que realizou. A minha família em primeiro lugar, eu acho que agora o que eu faço se tornou muito importante para mim. Eu vivo isso daqui agora então, é as coisas mais fortes. E a vitória é de quem procura mais ela. Então eu acho que essa frase aqui poderia me definir.